Eu sei que eu prometi que o vídeo anterior de Pânico 6 seria o último de Pânico 6 até a estreia, mas, gente, saiu as primeiras impressões de Pânico 6, o pessoal lá nos Estados Unidos já assistiu o filme, só tem elogio, saíram também algumas novas imagens aí, é, oficiais do filme, então não tinha como eu não vir falar sobre isso aqui, é mais forte que eu, e tá chegando, e quanto mais tá chegando, mais eu fico ansioso, então eu preciso falar sobre isso aqui, mas, por favor, não deixem o vídeo sobre o primeiro filme de Pânico, que eu vou postar ainda hoje também, flopar, o vídeo vai estar disponível aqui umas 6 horas da tarde, umas 7 horas, então fiquem atentos, vejam o vídeo, por favor, isso vai ajudar muito, eu vou ficar muito feliz que vocês engajem lá, mas vamos direto ao ponto, porque eu quero que esse vídeo seja rápido, quero falar algumas primeiras impressões que saíram, e a gente pode comentar o que vai rolar, falar um pouco sobre as imagens também, então vamos lá pra primeira, que me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque essa daqui falou assim, Screen 6 tem algum dos melhores momentos do Ghostface em um filme da franquia, a história de Pânico 6 é brutal, intrincada e divertida, brutal é a palavra que mais aparece nessas primeiras impressões aí dos críticos que já assistiram, e se eles estão falando que é brutal, que geralmente são pessoas que reclamam de filmes de terror, eu confio aí no que eles estão dizendo, porque, gente, tá, tá boa as primeiras impressões, e também uma coisa que me deixou aí com uma pulguinha atrás da orelha é, fiquem até depois dos créditos, teremos uma cena pós-crédito? Em Pânico 6, teremos uma cena pós-crédito? O que vocês acham que é essa tal cena? Eu já quero que vocês coloquem lá embaixo nos comentários, porque a minha teoria é que é a Sidney aparecendo, depois de tudo que rolou aí no último ato desse sexto filme, e falando, eu vou acabar com essa porra de uma vez por todas, e aí o filme acaba. Pelo visto, algumas pessoas falaram que não vai ser uma cena grandiosa, assim, uma cena uau, mas é uma cena que é divertida, então, talvez não seja a Sidney, porque se fosse a Sidney, as pessoas falaram que era grandiosa, e também a maioria das pessoas nem comentou sobre essa cena, acho que foram uma ou duas pessoas que falaram que teria alguma coisa no pós-crédito, porém, eu também acho importante destacar que, eu acho que pode ser alguma brincadeirinha do Ghostface, alguma coisa assim. Quer dizer, assim, é difícil a gente teorizar sobre uma pós-crédito na franquia Pânico, porque a gente nunca teve uma pós-crédito na franquia Pânico. Então, como vai ser essa pós-crédito? Sei lá, coloca nos comentários aí a teoria de vocês, pra gente discutir um pouco mais. Porém, isso daqui me deixou com uma puguinha atrás da orelha. Temos uma imagem aí da festa de Halloween, mostrando a Anika com uma cara meio que misteriosa, uma cara meio brava. Não diz muito essa imagem, mas a gente sabe que é da festa de Halloween, porque eu já comentei sobre essa festa no vídeo anterior. Temos uma imagem do psicólogo da Sam, que até então não tinha aparecido, esse Dr. Christopher aí, graças a Deus, colocaram uma imagem dele. Podiam ter divulgado ele mais, não teriam esses emocionais, até porque ele tem uma cara bem de suspeito. Gente, eu colocaria muito ele nas minhas teorias, se eu já tivesse visto a cara dele. Mas, né, não divulgaram muito ele, a gente nem sabia muito bem como seria a caracterização desse personagem. As duas próximas primeiras impressões falam da cena de abertura, que, pelo visto, vai ser uma das melhores da franquia. O Único 6 entrega a abertura mais forte da franquia desde o original, que é a cena da Casey Baker. Ela tá mais escura, mais sangrenta, mais violenta, e tudo graças à Nova York, que é a ambientação que a gente vai ver nesse sexto filme, né? Então, é uma cena de abertura que é nada mais, nada menos que icônica. O Ghostface nunca foi tão assustador, e essa mesma pessoa colocou que a Diana Ortega é o destaque do filme todo. Então, a Diana tá recebendo muito elogio, e eu tô feliz por isso, porque ela merece tudo que ela tá plantando. Ainda sobre a cena de abertura, uma outra pessoa colocou o Pânico 6 me surpreendeu, a morte de abertura foi incrível, esse filme foi super sangrito e tenso, tantos momentos de suspense, com muito sangue, e esse é definitivamente um ótimo filme de terror, não me decepcionou, melhor que o quinto filme. Essa pessoa colocou que é melhor que o quinto. Olha, eu já gostei bastante do quinto, então, eu acho que eu vou curtir muito esse sexto. Outra imagem mostra o Detetive Bailey e a Kirby, um do lado do outro, eles devem estar olhando ali, alguma lousa de provas, ou algum telão, enfim, alguma coisa de provas na polícia, porque é o departamento de polícia onde eles estão, então eles devem estar analisando o caso aí de ataques do Ghostface. Outra primeira impressão diz que Pânico 6 é totalmente matador, sem preenchimento e vestimento brilhantemente. Mas, como nem tudo é elogio, tem uma primeira impressão em específico que diz, se você amou o Pânico 5, você vai adorar Pânico 6. Pessoalmente, eu tenho sentimentos mistos sobre isso, eu amo a Melissa e a Jenna, mas as histórias acabam saindo dos trilhos pra mim. Eu amei muito a cena de abertura, e algumas mortes foram bem sangrentas, mas eu não sou muito fã das reviravoltas. Pelo que parece dessa pessoa aqui, ele falou que sentiu que tudo era complicado demais, e ele também não gostou muito dos diálogos. Então ele achou que o filme ficou, então ele achou que o filme deixou ele com uma sensação mista. Não que ele odiou, e não que ele amou, ele achou assim um filme legal, e ele também destacou que as bilheterias, e ele também destacou que a bilheteria vai ser muito boa, e eu também acho que vai ser, porque a divulgação tá muito legal, os materiais promocionais também, o hype tá muito alto, então eu acho que vai dar bom pra esse filme. Temos uma foto do Jason, com a mesma camisa que aparece também no trailer, mas a gente sabe que essa vai ser a cena de morte dele, ele nem deve aparecer muito no resto do filme, então ele deve ter uma ceninha assim, e já morre. E aliás, será que esse é o apartamento que tem a cabeça decapitada? Hum, fica esse questionamento. Também temos uma foto da Queen, olhando aí pro nada, com uma cara meio assustada, e eu não confio em Ruivas, já disse isso várias vezes, e digo novamente, não confio em Ruivas, essa menina aqui, gente, me passa uma sensação estranha, que eu não consigo explicar. Ruivas, desculpe, mas é difícil confiar em vocês. E assim, ela é linda, né? Pelo amor de Deus, que mulher linda, mas não consigo confiar. Mas essa foto tá bonita, e essa camisola que ela tá usando aqui, parece a mesma daquela cena que o Ghostface quebra o vidro, assim, e atinge alguém. Pelo menos, na minha perspectiva, se eu olhando essa foto, parece isso. Temos uma cena do Ghostface dentro de um quarto, que eu imagino que seja o da Queen, mas ainda ele não atacou, até porque não tem sangue em lugar nenhum, a cômoda também tá no mesmo lugar, e a gente sabe que no dia do ataque, acaba que a cômoda já não tá mais nesse lugar, tá atrás da porta ali, pra fechar a porta, pra todo mundo conseguir passar pro apartamento do Danny. Aí a próxima imagem já é a do dia do ataque, onde a cômoda tá no outro lugar, e ele tá ali tentando entrar no quarto, pra matar todo mundo, que tá tentando passar pro apartamento do Danny. E aliás, essa é a cama da Queen, a gente até vê essa mesma cama aí, ó, no trailer, naquela cena que ela vira, quase uma das únicas cenas que aparece dessa personagem. Ainda continuando as primeiras impressões, outra pessoa falou que o Pânico 6 é um estouro, é mais sangrento do que o anterior, e é bom ver voltas e reviravoltas, sempre te mantendo adivinhando o tempo todo, e eles levarem pra Nova York, a história foi algo inteligente. E a pessoa faz um trocadilho, falando que se esse grupo fosse de Nova York mesmo, ele já teria descoberto o Ghostface há muito tempo. Mas ele falou que é um filme sólido, então, bom, ponto bom pro filme. Outra pessoa também comentou que o Pânico 6 é fantástico, muito grato por essa franquia ter caído nas mãos ali do Rage on Silence, porque eles continuam a esmagá-la, os ataques e assassinatos do Ghostface são especialmente cruéis, esse é um ponto que estão destacando muito, o Brutal é cruel, tá sendo sempre usado, e os Ghostface são especialmente, e algumas das mortes entregam o máximo da franquia em termos de tensão, então as mortes vão ser bem tensas, e a gente sabe que vão ser sangrentas, então, ponto positivo, esse filme vai ter muito sangue, isso é muito bom. Aliás, se você não viu sobre a cabeça decapitada, depois volta no vídeo anterior, pra ver, porque eu falei sobre isso, e eu acho que vai rolar essa tal cabeça decapitada nesse sexto filme. Outra imagem mostra o Danny, do outro lado ali do apartamento, onde vai acontecer o ataque, ele provavelmente deve estar ajudando a senha a pegar a escada e colocar do outro lado, acho interessante essa cena aqui, é uma das que a gente mais entende o que está acontecendo. Vemos outra imagem também mostrando o Ethan, numa cena de crime, o Ethan também é um personagem que sempre está com essa mesma roupa, nunca tem muita imagem divulgada, é complicado, né, tem alguns personagens que parece que o filme não quer divulgar muito, então fica complicado da gente teorizar. Aliás, tem um cara com uma orelhinha ali no fundo dessa imagem, coisa bizarra, né? Mas enfim, é o Ethan aqui nessa cena, olhando pra alguma coisa que eu imagino que seja algum corpo. Será que é uma cena depois da morte da Nika? Eu imagino que possa ser, e ele está olhando aí pra cena do crime. Será que o saquinho ali preto, onde está o corpo dela? Pode ser isso. E uma das últimas críticas que eu quero comentar aqui nesse vídeo é essa, que Pânico 6 dá saltos interessantes e emocionantes em relação aos seus predecessores, tem perseguições maiores, mortes mais sangrentas e horríveis, além de uma sequência de abertura matadora, novamente falam da sequência de abertura, parece que é um dos melhores momentos do filme, e eu gostei de ver esses personagens novamente em uma edição divertida, mostrando que o filme realmente entretém muito o público. Também vemos uma cena da Sam e da Tara dentro da bodega, com o ataque do Ghostface, e é uma cena também que a gente não tem muito o que comentar. Elas correndo na rua, que eu imagino que seja antes do ataque da bodega, então elas estão correndo, se escondem lá dentro, e a gente vê a cena delas entrando e falando por favor, me ajuda, a gente foi atacada, blá blá blá. Uma cena do Chad, parece que na faculdade, ou talvez dentro do hospital, pelo menos assim, lembra que eu tinha comentado no vídeo anterior que eu acho que eles estão no hospital? Pode ser mais ou menos isso. Uma cena de todos na rua, a Tara e o Chad, olha, eles estão ali, ó, tipo, próximos demais. Vocês não acham que tá rolando um romance? Vocês não acham que tá rolando um romance? Eu acho. Já comentei isso também no vídeo anterior. E do Danny e da Sam também, com ele segurando a jaqueta dela, mostrando que eles estão juntos nesse filme. Então, ponto legal aí, pra mostrar os dois casaisinhos. Gostei. No geral, a gente pode notar que as críticas aqui, pra Pânico 6, estão sempre destacando que o filme é bem ousado, bem sangrento. A performance do Mason Wood, por incrível que pareça, é uma das mais elogiadas. Estão falando que ele é o personagem que mais ganhou aí destaque durante o filme, que ele realmente se sobressai em torno dos outros. Então, eu sinto que os roteiristas conseguiram dar um papel mais interessante pra ele, em relação ao que ele teve no 5, que era um personagem estereotipado, né? Aqui parece que ele vai ganhar novas camadas, então isso é muito da hora. A Kourtney Cox, eu não vi muitas menções, mas a gente sabe que a Kourtney só precisa aparecer pra gente gostar. Ela nem precisa ter um arco muito elaborado, porque a gente ama ela, a Gay Weather é maravilhosa, mas eu sinto que vai ser legal a participação dela. A Jen Ortega também tá recebendo muito elogio, a Melissa em si não tá recebendo, mas a gente sabe que ela é a protagonista, então ela vai querendo ou não ganhar um arco legal, vai ter algumas cenas interessantes. E no final das contas, a Hayden Penitieri, que interpreta a Kirby, eu não vi muitas críticas aí sobre ela, sinceramente. Eu acho que ou a personagem dela tem algum arco muito interessante, que os críticos não podem revelar nas primeiras impressões, ou ela realmente não vai ganhar o destaque que a gente tanto queria, mas eu não acho que ela vai ser uma pessoa ruim dentro do filme, sabe? Eu não acho que o papel dela não vai acrescentar em nada. Eu acho que, na verdade, acrescenta muito, até porque não ia trazer ela por nada. E é isso, eu acho que as primeiras impressões foram muito positivas. Gostei bastante de ler tudo isso, e eu queria trazer isso pra vocês. Temos uma imagem do Ghostface lá no Museu do Ghostface. A Kirby e a Mindy sentadinhas ali, parece que elas vão ter alguma interação legal nesse filme. Então, quero muito ver isso. Eu gosto muito da Mindy, gosto muito da Kirby. Acho que vai ser interessante ver esses dois personagens que amam filmes de terror. Não sei se depois de tudo que a Kirby viveu, ela gosta aí de terror, mas a gente sabe que a Mindy ama, ela gostava também no quarto filme, então vai ser interessante essa interação das duas. Espero que essa conversa aqui seja relevante. E também aqui de relance, a gente consegue ver um monte de desenho da Sydney. Achei legal também esse easter eggzinho na cena. A Tara com uma cara de choro dentro do Santuário do Ghostface, imagino que seja depois da morte do Chad, ou durante a sequência aí, dela ser atormentada, alguma coisa mais ou menos assim. Apesar que eu não sei se ela vai estar com essa roupa, é que eu não consigo ver a camiseta dela. Mas, enfim, deu pra entender o que eu quis falar. Ah, a cena do último ato, onde a gente vê aqui a Sam segurando uma faca, tentando sair do Santuário, mas parece que o Ghostface tranco ela ali dentro. E tem outra imagem mostrando várias máscaras de Ghostfaces projetadas ali num pano cortado. Outra cena também de todos, lá no começo do filme, parados na frente de cada uma das roupas dos Ghostfaces. Interessante também essa cena, principalmente porque a Kirby tá na frente de uma, a Mindy tá na frente de outra, o Ethan tá na frente de outra, a Sam tá na frente da do pai dela. Sinto que essas primeiras impressões cresceram, o hype ainda mais, até porque eu vi muitas pessoas, principalmente no meio timeline do Twitter, falando, vou comprar ingressa agora, depois disso. Muita gente então comprou ingressa por conta da boa recepção dos críticos. Mas era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje, comentei sobre as imagens, comentei sobre as primeiras impressões do filme, tem muita coisa boa vindo por aí nos próximos dias ainda. Hoje tem vídeo do primeiro filme de Pânico, não percam, assistam, pelo amor de Deus, isso vai me ajudar muito. Assistam os próximos de Pânico 2, 3 e 4, vai ser legal também. E muito obrigado por assistir, por me acompanharem, por serem tão teciosos, por serem fãs de Scream. Ai, eu queria dar um abraço em todos vocês, gente. Muito obrigado por assistirem. Um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo e tchau.